No Sintrense Torriense entrou melhor a equipa da casa com o Lionel Alves a deixar o primeiro aviso. Neste lance, aos 15 minutos, Danilson cometeu grande penalidade sobre Pipas. Falta indiscutível, como se vê pela repetição. No frente a frente com Nuno Hidalgo, o Copina abriu a contagem 1-0. Ainda na primeira parte, grande pontapé de Lionel Alves a acertar com estrondo na trave. Aqui já no segundo tempo, Machau antecipou-se bem, mas Rudolfo impediu que a bola chegasse a Bonifácio. Do outro lado foi Hidalgo a negar o golo ao nigeriano Boniface. Em cima da hora de jogo, o Sintrense dispôs de nova grande penalidade. O assistente considerou mão de Danilson e o árbitro marcou falta. Desta vez, Hidalgo adivinhou o lado e defendeu o remate de Osório. Mas o Sintrense não deixou o Torriense respirar e, dois minutos depois do penalti, Filipe Pipas alargou a contagem para 2-0. Bela finalização do Camisola 10. A formação de Torres Vedras teve de arriscar mais e chegou mesmo ao 2-1, aos 74 minutos. Danilson desviou de cabeça após lançamento largo de Jgaio. A bola ainda ressaltou em Boniface. Ao minuto 84, o momento alto do jogo. Lionel Alves recuperou a bola, fintou dois adversários e desmarcou Boniface. Fez uma correria tremenda para ir finalizar com sucesso. Jogada brilhante do Internacional guiniense, que se estreou a marcar nesta temporada. Hidalgo ainda tocou na bola, mas o esférico só parou no fundo da baliza 3-1. Já em tempo de compensação, o Torriense fez o 3-2. Tomás Silva encostou de cabeça. E mesmo em cima do apito final, Leandro Moraes ficou na cara do golo, mas Rodolfo fechou muito bem a baliza. Resultado final de 3-2 para o Sintrense. Obrigado. 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 Obrigado.